Calcário líquido. Hoje você vai descobrir se isso realmente funciona ou se você está só queimando seu dinheiro. Fala galera do agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo e esse aqui é o canal Valor Agro. O assunto de hoje é calcário líquido e até o final desse vídeo eu garanto que você vai saber se isso realmente compensa ou se é pura enrolação. Mas primeiro a gente precisa entender o que é o calcário. O calcário nada mais é do que rocha. Rocha moída. É um pó de rocha. Basicamente pegaram o calcário, que é uma rocha, moeram ela e virou esse pó. Para que serve o calcário? O calcário, como eu falei, ele é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Quando você aplica ele no solo, o que vai acontecer é que esse carbonato vai ser ligado ao hidrogênio e ele vai liberar o cálcio e o magnésio para as plantas. Quando ele se liga ao hidrogênio, ele sobe o pH do solo e quando o pH está mais alto, fica mais disponível para as plantas os nutrientes que é aplicado, por exemplo, com a adubação. É por isso que o calcário é um dos insumos mais importantes da agricultura e tem um custo relativamente barato. Porém, como sempre, a promessa na agricultura é baixar os custos. Então sempre aparecem alternativas novas, alternativas mais tecnológicas e o calcário líquido vem com essa promessa de você ter o mesmo resultado aplicando muito menos. Por exemplo, ter o resultado de uma tonelada aplicando, por exemplo, 5 litros por hectare de um produto. A questão é, será que isso realmente funciona? Será que o calcário líquido realmente consegue entregar a mesma coisa que o calcário em pó, que a gente já sabe que funciona? Pensando nisso, os pesquisadores começaram a fazer vários tipos de trabalho para comparar o calcário líquido e o calcário em pó. Inclusive, no Instituto Federal Campus Muzambinho, que é onde eu me formei, tem um trabalho muito legal que foi feito lá. No Instituto compraram o calcário normal em pó, que é o que todo mundo já usa, com o calcário líquido com a cal virgem dolomítica. E avaliaram o poder desses corretivos de solo com relação à correção do pH. A conclusão que esse estudo chegou foi que o calcário líquido não foi capaz de corrigir o pH do solo. Esse trabalho é bem confiável, inclusive conheço a seriedade que o Instituto Federal trabalha. Então já dá para a gente ter uma ideia do efeito do calcário líquido. Outros estudos foram feitos em diversas regiões do Brasil e tiveram um resultado muito parecido. Inclusive, dá sempre uma olhada na descrição que sempre pode ter coisa legal ali. Vou deixar aqui na descrição alguns artigos científicos. Sempre dá uma olhada na descrição que sempre pode ter alguma coisa legal. Outro trabalho muito bacana é do Instituto Federal Goiano, do Campus Urataí. Lá eles avaliaram diversas doses do calcário líquido para ver a eficiência, comparando também com o calcário convencional. Eles só conseguiram efeitos significativos, efeitos relevantes de correção do solo, acima de 800 litros por hectare do calcário líquido. O que torna um pouco inviável a aplicação dele na prática, porque o custo dele é mais baixo, porém, visando uma aplicação mais baixa. Quando você coloca ele em um volume tão alto, ele fica muito mais caro do que o calcário em pó, por exemplo. Você tem que aplicar em um hectare 800 litros dele, para ter o efeito de uma tonelada de calcário em pó. Já dá para perceber que o custo-benefício dele talvez não seja tão interessante. Eu, em uma olhada rápida, achei alguns preços que indicam a inviabilidade da aplicação disso na prática. Por exemplo, 10 litros de calcário líquido por 800 reais, ou seja, 5 litros de calcário líquido, que é a recomendação de muitos fabricantes, por 400 reais. Eu encontrei preços de 25 litros de calcário líquido por 60 reais. Porém, se para fazer o efeito de uma tonelada você vai precisar de 800 litros, acaba que a conta não fecha. Então a pergunta é, compensa ou não compensa utilizar o calcário líquido? E a resposta é, não compensa. Em geral, calcário líquido, corretivos líquidos de solo, não vão servir para nada. Você vai só perder seu dinheiro, você vai só perder seu dinheiro e não vai ter o efeito que eles estão prometendo. Eu sei que muita gente fala por aí na internet, principalmente, que isso funciona, que está tendo bons resultados. Só que a grande questão é, como é que esse solo estava antes, como é que ele está no momento que ele é aplicado, e como é que ele vai estar daqui a um tempo. Porque depois de um tempo, você aplicando uma coisa que não tem efeito algum, fica meio complicado. Inclusive com o trabalho dos institutos federais, você consegue perceber que não tem efeito algum nas doses recomendadas, e muito mais que isso, ou seja, você está literalmente jogando seu dinheiro fora em cada pulverização com esse tipo de corretivo. Agora me conta, me conta aqui nos comentários se você já utilizou esse tipo de corretivo, se você conhece alguém que já utilizou esse tipo de corretivo, você conhece ou sabe de alguém que gostaria até de testar esse tipo de coisa, manda esse vídeo para essa pessoa, e também escreve aqui o tipo de corretivo que você usa, se é calcário, silicato, cal virgem dolomítica também, ou se o próprio calcário líquido. Se você gostou desse conteúdo, eu acho que esse conteúdo é relevante, dá um like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que isso interessa para você, e o assunto agro é importante para você. Compartilha esse vídeo com todo mundo, que essa informação pode ser relevante, talvez alguém que está pensando até em usar esse calcário líquido. Se inscreve no canal para não perder nada do que vem pela frente, vai vir muito conteúdo legal. E é isso aí, até o próximo vídeo. O Agro não para!